Música Abandono escolar Abandono de la escuela Violencia familiar Violence within the family Violencia en la familia Preconceito Prejudice Prejuicio Abuso e exploração sexual Sexual abuse and exploration Abuso e exploração sexual Gravidez precoce Early pregnancy Prejuicio Por ser menina eu tenho direito a participação e voz activa Porque eu sou menina eu tenho direito a participação e voz activa Levanta a mão direita pelas meninas Levanta a mão direita pelas meninas Levanta a mão direita pelas meninas Aplausos 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 Aplausos